As mãos, as mãos, as mãos, as mãos e as... Cadê-se, cadê-se? Isso aí das hostes é o Sérgio, cara. Coisa linda. Bora, compaixão. Louco pra voltar, ameniza minha dor Preciso relaxar Vamos lá, amor Louco pra voltar, ameniza minha dor Preciso relaxar Vamos lá, amor Amor Você é minha droga, vicia todo dia Me libertar aos poucos da melancolia Vivo no limite, sempre sei que você não entende Quanto é difícil viver dez anos, aprende o povo Pra te buscar, vem pra cá, pra minha resenha Meu particular, desligo o celular Somos ideais um pro outro Na verdade eu não quero, só metade eu quero e dou Já tiveram tudo, meu rote do outro Jogador, camisa, desapaixonado E você sabe, sempre luto contra o tempo Enquanto estiver no lado da água, aproveite cada boca Amor E aí? Tô louco pra voltar, ameniza minha dor Preciso relaxar Vamos lá, amor 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 Tô louco pra voltar, ameniza minha dor Sinto relaxar Vamos lá, amor Amor E te amar Amor Pra sempre te amar Amor Pra sempre amar Amor 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 Te deixa louco Chefe do crime perfeito Nuno da sua boca Nosso futuro é incerto Papo reto Quanto mais longe eu fico, mais eu quero estar perto daqui Me sinto tão vazio O medo que eu esteja transbordando em rios Lá você sabe, sempre luto contra o tempo Enquanto estiver no lado da água, aproveite cada boca Amor Tô louco pra voltar, ameniza minha dor Preciso relaxar Vamos lá, amor Amor Tô louco pra voltar, ameniza minha dor Sinto relaxar Amor 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 E te amar Pra sempre amar Pra sempre amar Pra sempre amar Amor Você é minha droga vicia Tanto dia eu quero Me libertar aos poucos da melancolia Vivo no limite sempre sei que você não entende Tanto é difícil viver dez anos a noite Pra te buscar me Pra cá pra minha receita Meu particular desligo o celular Somos ideais um pro outro Na verdade eu não quero só a metade Eu quero em dor Já tiveram tudo Eu não quero em dor Jogador Camisa 10 Apaixonado E você sabe, sempre luto contra o tempo Enquanto estiver no lado da água, aproveite cada momento Amor Amor Tô louco pra voltar Abeniza minha dor Sinto relaxar Amor 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 Tô louco pra voltar Abeniza minha dor Sinto relaxar Amor 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 E eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito